A leitura que pode transformar. Presos do Complexo Penitenciário de Itajaí recebem doações de livros e colocam em prática o hábito pela leitura. A experiência serve como uma janela para um futuro melhor e também ajuda na redução da pena que deve ser cumprida. Depois de passar por esses portões, acaba a liberdade. Essa é a sensação de cerca de mil presidiários que estão aqui no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, no bairro da Canhanduba. Mas tem algo que faz a diferença na vida desses homens. Os livros. Cerca de 60% dos presos tem a leitura como uma esperança e uma janela para um futuro melhor. Ocupa bastante tempo, te tira dos pensamentos ruins desse lugar, você não sofre tanto e acaba adquirindo mais experiência para levar a vida aqui dentro. Acaba enriquecendo mais o teu vocabulário. Enfim, ajuda bastante a leitura aqui dentro. E que tipo de leitura você mais gosta? É o espírita. Por quê? Porque fala muito de como você encarar os problemas, às vezes você está passando por uma dificuldade e, na verdade, tem pessoas que estão com dificuldade bem maior que você. Então, ao invés de você ficar reclamando da vida, você encara os problemas de frente e resolve, né? Porque, às vezes, tem pessoas com problemas bem maiores. Os presos recebem o livro a cada 15 dias. A penitenciária da Caianduba tem cerca de 700 livros, fruto de doações. Para a gente é muito importante estar recebendo essas doações de livros porque a gente tem pouca quantidade, a procura dos internos é bastante, eles gostam muito de ler. E o preconceito existente na cidade, que é muito complicado. Eu estive em várias empresas, pedi várias doações, só que o pessoal, quando fala que é para a penitenciária, o pessoal não faz a doação. É bem complicado. Você teria que mudar essa visão, até porque as pessoas têm que entender que eles vão sair daqui, eles precisam sair daqui com outra visão, com outra mentalidade e o livro ajuda bastante. Está em estudo a implantação da redução da pena por leitura. A ideia é que o preso leia um livro por mês e faça uma resenha, que será avaliada por uma comissão técnica e que pode render quatro dias a menos na pena que deve ser cumprida. No total, o preso que conseguir fazer as 12 resenhas do ano terá 48 dias reduzidos na sua pena. A leitura ajuda os presos a ficarem mais calmos, a focarem eles realmente no que eles estão lendo e tirarem um pouco a mente deles do mundo do crime, que geralmente é o que é costumeiro, principalmente nas unidades prisionais. Então, realmente, a leitura ajuda a manter o preso calmo, diminui muito as reclamações vindas deles. Então, assim, realmente a leitura ajuda muito na transformação deles e no comportamento deles, principalmente. Os presos que mais leem são os presos que são mais comportados aqui dentro. Ler dentro da penitenciária não é uma obrigação, mas já faz parte da rotina desses homens. A partir do momento que eles começam a ler, eles vão se viciando na leitura. Então, a gente passa os livros para eles a cada 15 dias e se atrasam um dia, eles já estão cobrando da gente. Então, realmente é uma coisa que funciona e que ajuda bastante eles. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito revoltada. Para brigar comigo, bastava me olhar meio de rabo de olho, que era muito fácil, né? Para brigar comigo. Hoje não. Hoje sou mais calmo, tenho outra maneira de agir, outra maneira de pensar. Não me estouro por qualquer coisa. Não é qualquer discussão que vai me tirar do sério. É muito melhor agora. O MCA Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você, um excelente fim de semana e até segunda-feira. O MCA Notícias fica por aqui. O MCA Notícias fica por aqui.